Projeto de lei que cria a delegacia contra maus tratos animais é aprovado no parlamento. Aprovados também projetos voltados à pessoa com deficiência. Você vai ver ainda as informações das eleições com o jornalista da Agência L, Marcelo Espinosa. E mais, Comissão de Segurança Pública aprova várias propostas de autoria parlamentar. Três seguem para votação em plenário. Olá, bom dia. Os deputados estaduais aprovaram em plenário projetos voltados à pessoa com deficiência. As propostas seguem agora para a sanção do governador. Projetos voltados à saúde dos catarinenses foram aprovados pelos deputados e agora vão seguir para a sanção do governador. Um deles prevê a criação do Dia Estadual da Conscientização de Apraxia de Fala na Infância. O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce da doença, que normalmente tem origem genética e gera incapacidade na programação dos movimentos musculares necessários para a produção e sequência de fonemas, fazendo com que as crianças com essa condição apresentem fala limitada ou inexistente. Outro projeto equipara com os deficientes físicos e mentais para efeitos jurídicos as pessoas com fissuras lábio-palatinas ou anomalias crânio-faciais. O objetivo é garantir direitos e benefícios sociais, incluindo acesso ao mercado de trabalho. Os deputados ainda aprovaram uma alteração em uma lei de 2017, que consolida a legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência. O objetivo é beneficiar também quem tem mielo-meningocele, uma má formação complexa do tubo neural que desencadeia várias sequelas. Aprovado ainda o projeto que cria a delegacia contra maus tratos de animais domésticos no Estado. A ideia do autor da proposta é utilizar as estruturas físicas já existentes ou mesmo virtuais da Secretaria de Segurança Pública para coibir e investigar a prática de forma mais efetiva. Para ele, uma estrutura específica para esse fim possibilita o aumento de denúncias e a consequente penalização do cidadão que cometer maus tratos. Ainda segundo o autor, as ONGs e entidades do terceiro setor estão sobrecarregadas com o combate desse crime. O projeto segue para sanção e regulamentação do governo do Estado. E a quinta-feira é dia das informações sobre as eleições com o Marcelo Espinosa, previsão do tempo e ainda o encontro de autodefensores das APAES e os projetos aprovados em reunião da Comissão de Segurança Pública. A gente já volta. Até já. Voltamos com Primeira Hora e começa daqui a pouco no Auditório Antonieta de Barros, aqui na Assembleia, o terceiro encontro de autodefensores das APAES. Várias palestras estão na programação do evento. O terceiro encontro de autodefensores das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAES, acontece nesta quinta-feira no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa. O evento foi organizado pela Federação Catarinense das APAES e tem o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Legislativo Estadual. Várias palestras estão na programação do encontro, entre elas a importância da família na autodefensoria, que será ministrada pelo diretor social da APAES de Xancherê, Ivan Coriolano Durante Júnior. Uma lei de 2014 instituiu a Semana de Valorização e Promoção dos Autodefensores em Santa Catarina, comemorada sempre na segunda semana de julho. A lei motivou a realização do evento, que inicia às 9 horas da manhã desta quinta-feira. A atividade tem transmissão ao vivo no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Comissão de Segurança se reúne e aprova vários projetos. Três deles estão prontos para ir a plenário. A Comissão de Segurança Pública aprovou diversos projetos de lei durante reunião ordinária. Entre eles, o PL, que obriga as concessionárias de rodovias estaduais a fornecerem tags ou dispositivos eletrônicos para veículos das polícias civil e militar, bombeiros e ambulâncias dos serviços públicos de saúde. O objetivo é garantir livre circulação, estacionamento e parada desses veículos quando em serviço de urgência. A proposta está pronta para ser votada em plenário. Já outros projetos aprovados pela Comissão de Segurança Pública ainda precisam passar pela análise de outras comissões. Entre eles, o projeto que dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada e o que reconhece o risco de atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades legalmente constituídas. Também foi aprovado pela Comissão o PL que institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais para garantir às crianças e adolescentes do sexo feminino o direito de acesso à justiça e aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. O assunto agora são as baixas temperaturas no estado. A quinta-feira será de muita chuva e temporais localizados. O tempo melhora no decorrer do dia a partir do oeste. Pode ter chuva e neve do oeste ao planalto. A temperatura está caindo um pouquinho. De acordo com a Epagre-Cirã, a previsão é de passagem de uma frente fria seguida de uma intensa massa de ar polar daqui para o sul do país. No oeste, previsão de temperatura máxima de 15 graus. Na Serra, 17. No sul, 13 graus. Já na Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, um pouquinho mais alta, 20 graus. No norte, a máxima pode chegar a 21 graus. Bom, como eu já falei, prepare-se então, porque o frio vai chegar com força total. E preste atenção nas informações do meteorologista da Defesa Civil, Caio Guerra. Deve ter bastante atenção com a população mais vulnerável, que fica suscetível a riscos como agravamento de condições cardíacas, respiratórias. Então, para esses dias, a gente tem que ter bastante atenção. Nas áreas mais altas aí da Serra, a gente tem temperaturas negativas e até abaixo de menos 5 graus. Mas, de forma geral, no estado, a gente tem temperaturas próximas a 0 grau do oeste até os planaltos. Nas regiões litorâneas, essas mínimas ficam entre 5 a 10 graus nas manhãs da sexta e do sábado. Tá aí então, vamos tomar cuidado, né gente? Aprovada pelos deputados, a admissibilidade da medida provisória que amplia o rol de empresas que podem ser beneficiadas com a linha de crédito do programa Recomeça SC. A MP amplia o rol de empresas que podem ser beneficiadas com a linha de crédito do programa Recomeça SC, voltado à recuperação de empreendimentos afetados por desastres naturais. Inicialmente, apenas municípios em situação de calamidade pública eram atendidos pelo programa. Com a medida provisória, empresas sediadas em municípios onde tenha sido decretada situação de emergência também poderão acessar a linha de crédito, com juros subsidiados pelo governo estadual. O objetivo é fazer com que os recursos oferecidos por meio do programa cheguem a mais municípios atingidos por desastres naturais, permitindo a recomposição de estoques, reforma de estruturas, aquisição de máquinas e equipamentos, além de assegurar capital de giro para o comércio, indústria e prestadores de serviços. Com a aprovação da admissibilidade, a MP agora retorna para as comissões para análise do mérito e transformação em projetos de conversão em lei. Projetos de reforma de escolas deverão ser apresentados pelo Executivo à comunidade. É o que prevê outro projeto aprovado nesta semana em plenário. O governo do Estado passará a ter a obrigação de submeter ao Conselho Deliberativo ou à Associação de Pais e Professores das Escolas da Rede Pública Estadual de Educação os projetos de ampliação ou reforma que forem previstos para desenvolver em cada unidade. A obrigatoriedade está prevista no projeto de lei nº 407 de 2021, que foi aprovado em plenário pelos parlamentares e agora segue para a sanção do governador. O objetivo é garantir que a comunidade escolar tenha acesso aos projetos e cronogramas de reforma, garantindo assim que eles estejam de acordo com as necessidades básicas de cada unidade escolar. Durante a sessão, os deputados também aprovaram um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a pagar até R$ 23,5 milhões, resultantes de ações trabalhistas movidas contra associações de pais e professores de escolas da Rede Pública Estadual. Hora de saber as informações das eleições de outubro. Vamos ver que novidades o Marcelo Espinosa, da Agência L, trouxe aqui para a gente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cláudia. Bom dia a quem nos acompanha pelo Primeira Hora. Uma das novidades da eleição deste ano aqui para a Assembleia é o fim das coligações partidárias nas eleições para deputado estadual. Isso foi feito em 2018 para entrar em vigor agora nessa eleição de 2022. E qual é uma das consequências, primeiras consequências, dessa mudança aqui para a eleição? É o número recorde de candidatos que devemos ter disputando uma cadeira na LESC. Para se ter uma ideia, já foram apresentados na Justiça Eleitoral mais de 600 pedidos de candidatura. Na última eleição, em 2018, quando já havia sido batido um recorde, foram 450 pedidos. As coligações desempenharam sempre um papel importante na LESC durante as eleições. De 1986 para cá, 65% dos deputados foram eleitos por meio de coligação. Em 2010, por exemplo, naquela eleição, dos 40 que foram escolhidos, 38 vieram de coligações. Na última eleição, dos 40 que conquistaram cadeira aqui na Assembleia, 30 estavam em coligações partidárias. As coligações faziam com que os partidos se unissem e ganhassem força, reunissem força para eleger o maior número possível de candidaturas. E agora, disputando geralmente de forma sozinha, esses partidos tendem a conseguir eleger menos candidatos para o dia 2 de outubro. A tendência é que nós tenhamos uma Assembleia com mais participação de mais partidos. Mas é claro, essa é uma tendência. A gente só vai saber disso quando as urnas mostrarem o resultado da eleição no dia 2 de outubro. Os partidos ainda podem se unir para disputar eleições para a Assembleia, por meio de federações partidárias. Mas esse é um assunto que a gente vai falar numa próxima ocasião. Eu volto com você, Cláudia. Te aguardo na próxima quinta. E com as informações do Marcelo, a gente encerra o Primeira Hora de hoje. Daqui a pouquinho, a gente se encontra no Conecta. Eu e o PC esperamos vocês. Esperamos vocês. Bom dia, até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto